Ergo Espera Online, o jogo mais famoso de realidade virtual, conhecido como Sword Art Online número 1150. E nesse mundo, jogadores escolhem suas profissões e exploram um mundo de fantasia, porque aqui é um lugar onde tudo que você quiser pode se tornar realidade. Se quiser ser um cavaleiro e derrotar um dragão, você pode. Ah, mas eu quero enfocar um golem gigante. Pode também. E se eu quiser ser um dinossauro 4 megabraços? É claro que pode. E com essa premissa, mais de 20 milhões de caboclo sem nada pra fazer, começaram a jogar isso. Também quem não curtiria um joguinho desse? Se caísse na mesa é papo, meu filho. Então vamos lá pra dentro do joguinho e ver o que os caras tão fazendo. Fui, ó! Pega o moço, Junão! Lá vem o grito, meu filho. Cê é louco, cê é louco, o pai tá um no escudo. Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Não. Morri! Oi, Julinho, você não vai curar nós não, ô filho da mãe? Eu tô curando aqui, senhor, tô curando. Pensa na mãe santa, pô, eu sou o protagonista dessa bodega, oi! Hora de churrasquinho de noobes. Eita porra, fudeu. Tigelinha foi morto, Junão foi morto, Azeitona foi morto. E aí o bonitão lá em cima tá mandando todo mundo recuar de volta. Até que o Junão tá sentando a porrada no Azeitona, porque agora a culpa é dele deles terem virado um churrasquinho de dragão. Pra que agredir? Para aí, nós estamos dentro do jogo, ele não vai sentir dor aqui. Ah, então pegamos ele amanhã na escola. Ô, foi mal aí, chefia. E aí o mano vem parecendo gente boa, falando que não tem problema. Mas você acha que engana quem com essa cara aí? Porque ele fala que o Julio terá que assumir responsabilidade pelo seu erro. E por isso ele tem que preparar 600 poções de alta qualidade até amanhã às 8 da noite. E o Diacho só falou isso porque é impossível conseguir 600 poções sozinho, ainda mais em menos de um dia. Aí os caras tão marcando de encontrar umas garotas da alta escola e todo mundo vai saindo. Até que o chefe fala que se ele não trouxer as poções, ele sabe muito bem o que que vai acontecer. Caralho, não pude dar agora, meu irmão. Porque mesmo se ele juntasse o dia todo, ele conseguiria só metade disso. E se ele não conseguir as 600, o pau vai cantar nele amanhã. Tô lascado, lascadinho, ó. Então ele chama o sistema pra desconectar do seu personagem curandeiro e conectado ao personagem secundário classe Vingador. E diferente do curandeiro que tem cara de furacote e baixa autoestima, esse aqui o cara já vem blindão. Então ele só tava escondendo essa conta dos malucos lá, que deve ter obrigado ele a jogar de curandeiro. Agora só faltou o jogo virar realidade e ele despertar como curandeiro. Daí acontece umas paradas aqui, umas paradas lá e a habilidade de cura fica forte pra caralho. É verdade, quer dizer, às vezes não. Abismo Vermelho. Caralho, vou lançar um raio laser dos malucos. Eu vou pegar, vou pegar. Dois jogadores foram abatidos. Eu vou distrair o maluco do joia e ressuscita o cara aí, beleza? Só que ele também já ia pra conta dos ressuscitados. Só que nessa hora o brabo chega bloqueando tudo. E já passando um decepadão no braço do chifre. Fora do chão, porra! Aí ele veio pedindo quanto o braço se é cortado também. Que o crota só vai pra trás e acelera batendo o rodo no chifre. A pressa mais importante de um homem. Porque quem seria um homem sem seu amado chifre da proteção? Apaixonei. E aí os caras tão tudo achando que ele deve ser um jogador bom pra caralho. Enquanto os bichos vêm pra cima de novo. E agora só prepara a companhia que seguramos o ataque com as mãos limpas. Porque essa é a habilidade passiva da classe vingador. Flor que floresce ao pôr do sol. Que fala se a energia baixar para menos de 80%. Ele ganha 50% de aumento de poder por 10 segundos. E por isso agora vamos combinar a habilidade passiva com a nossa ultimate. Solo dos mortos. E aí foi só um cortadão e o bicho foi de base e comeu um pãozinho no céu. E acabando o Pluta até se desculpa porque eles estavam em uma invasão de grupo. E ele chegou torando o bicho. Ai, que delícia! Mas se não fosse por ele os caras tavam só no pó. Literalmente. E o Pluta caridoso pegou só uma das recompensas e deixou o resto pra eles. Porque se conseguirmos vender essa parada. Vamos poder comprar mais de 600 moções de alta qualidade. Então sem surra pra nós amanhã. E os caras já não perderam tempo e chamaram o Pluta pra fazer parte do grupo deles. Só que nesse momento nós tá muito ocupado minha fia. E aí ele só vazou. Porque jogar com os outros só vai atrasar a gente. O negócio aqui é jogar solo meu fio. Bonito! Então ele pergunta pro sistema quantas horas são no mundo real. E já era 11h20 da noite. Eita, fodeu rapaz. Tem que fazer tarefa, acordar amanhã cedo, apanhar as roupas do varal e ir pra aula vender os itens. Meu Deus, ai! E por isso ele já pede pro sistema desconectar. Você realmente deseja desconectar do seu personagem? E aí o Pluta ficou sem entender nada. Porque isso aí nunca tinha aparecido antes. Você não vai se arrepender da sua decisão. Uai, bagulho tá bugado. E mesmo assim ele desconectou pra realidade. E o menino já chegou na pura carnízia de suor. Sua blusa todinha. Desça aí e ia pro banheiro agora. Só que nessa hora... Pisca. E agora o corpo dele começou a virar PSN de sistema. Transferindo dados. Processo concluído. E bota concluído nisso. O cara agora virou o querido do shape, eu vi. E o cara magristelo vira o sistema e depois fica shapeadão. Tá precisando vender o segredo aí pra nós, hein? Como ficar shapeado em menos de um minuto. E se olhando no espelho ele tá parecendo com seu personagem da classe Vingador. E aí ele só manda um vomitão no chão porque não tá entendendo nada. Enquanto o óculos ali atrás tá falando que a matéria está 78% confirmada. Sem problemas encontrados. Então a partir de agora começa o tutorial. E nessa mesma hora o Pruta já brota pra cima de um prédio. E chega um bichão cheio de braço pra cair na porrada. Venha meu filho. Que desgraça. Misericórdia. E esse era um dos bichos do jogo. A berça sombria. E o bichão já vem pra cima jogando o Pruta prédio abaixo. Mas mesmo depois de cair de 5 andares. Ele ainda tá vivo. Uai, o que que tá acontecendo, Charjão? O prédio explodiu do nada. Aí nosso Pruta ficou sem entender o que tá acontecendo. Enquanto o bicho vem pra cima de novo. E o Pruta só desvia pro lado. Mandando o pessoal da rua correr. Mas a questão é que ninguém tá escutando. Na verdade, ninguém tá vendo nada disso. Eita, mulher. Parece que tem um fantasma aqui. E bora tá no pé. E agora lá vem o Bracilda abrindo a boca. E soltando uma bola de fogo que explodiu no meio da rua. E isso é a única coisa que os caras conseguem ver. A destruição que eles causam. E o bichão vem sedento. Enquanto o nosso Pruta meteu o fio no pé. Sai fora, doido. Mas mesmo assim, ele fez foi levar um gancho no meio da rua. E o bicho começou a pisotear ele. Então ele começou a lembrar que os valentões fazem a mesma coisa com ele toda vez. E por isso agora ele tentou defender. Saiu uma habilidade defensiva da sua mão. Então quer dizer que as habilidades do jogo também vieram para a realidade. E agora o bicho vem abrindo o bocão de novo. Só que dessa vez, habilidade passiva. Flor que floresce ao pôr do sol. E aí ele só invoca sua espada. Mandando um cortadão no ataque. Porque agora vamos subjugar todos esses malditos monstros. E lá vem o braçudo para cima. Espada do espírito vingativo. E se liga que foi só um cortadão mandando o bicho de base. Porque agora finalmente completamos a missão de tutorial. Escolha as recompensas da missão. E aí já aparece três opções. Dinheiro, pontos ou caixas. Eis a questão do que escolher. 30 segundos restantes para escolher. E no final ele só pegou qualquer coisa mesmo. Porque não deu tempo dele pensar. E agora fomos teletransportados de volta para casa. Então no dia seguinte ele está fritando uma torradinha. Ô coisa boa. Até que sua irmã chegou em casa do trabalho. Meu Deus, que que é isso? Invadiram minha casa, assaltaram meu irmão. Esquartejaram ele. E agora estão fazendo comida. Olha o choque. Mas carma, carma aí pessoal. Que o vídeo vai ficando por aqui. Se vão querer estarem dessa obra. Deixem nos comentários para nós saber. Que é uma obra bem legalzinha. E não esquece do like com os aí embaixo. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Beijo na bunda de vocês. E até a próxima. Todo mundo morreu. Acabou.